Olá, meus caros, nobres, amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas e o Spook aqui. Novamente, para terminarmos, eu espero, a análise de quem matou Barry Holley Sherman. Até agora, não sabemos. Mas, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, lembre-se, essa é a parte 3. Então, volte para a parte 1. Volte duas casas, não é mesmo? Como diria o jogo de tabuleiro, né? Volte duas casas e aí você vai saber do que nós estamos tratando, tá bom? Não pegue o bonde andando, queridão. Assista aos outros vídeos anteriores antes de fazer qualquer julgamento sobre o que você está vendo agora neste canal. Vamos lá, nós vamos analisar, então, o detetor de mentiras. Mentiu? Toma de dado. É o pôr pirata. Ai, menti. Ai, menti. Opa, opa, menti. Vai saber o que vai sair daí. Mas, o primo do Barry vai passar pelo detetor de metal... de metal, né? De mentaureus. Ele vai passar pelo detetor de mentiras. E vamos ver se ele está mentindo ou não. Ele está mentindo? Sim! Não sei. Vamos ver o que vai sair disso, tá bom? Novamente, de olho na tela e bora pro prei. Olá. Então, ele começa, né? Você está mentindo sobre a questão de Barry pedir pra você matar a sua mulher? Não. Eles estão assistindo o depoimento do cara, né? Então, aqui nós estamos sobre uma sala onde tem pessoas aqui, o jornalista, e o outro que também está envolto aí, essa questão das investigações. Mas a gente tem alguns seres trafegando aqui nesse canto. É meio complicado, estranho isso, né? Eu posso falar pra vocês que ninguém nessa sala aqui está livre de seus pecados, tá? Independente do detetor de mentiras pra determinar alguma coisa, existem certos obsessores trafegando livremente aí. E esses obsessores estão conectados a essas pessoas. Esse rapaz aqui tem um obsessor pegando do lado esquerdo das costas dele e toda a parte da coluna e base da coluna. O que significa que ele está rindo do outro, né? Mas você tem problemas familiares tão quão complicados quanto o primo do Barry. Esse aqui também tem questões familiares muito complicadas, se também não tiver envolto a certas substâncias como dependência química na família, tá? Ele tem um obsessor de vícios conectados à base da coluna, provavelmente relacionado à família dele. Sabe quem matou? Ele não foi resolvido. E aí, acabou ou não acabou? Agora acho que já acabou. Agora, gente, aqui já não tem mais. Tá? Ninguém sabe. O caso não foi resolvido. E notadamente, acho que não vai ser resolvido. Eventualmente, por via das dúvidas, o primo vai ser preso, né? Porque o cara que desejava a morte. Você não pode prender uma pessoa por desejar a morte. É complicado. Por mais que ele tenha sido reprovado em partes no polígrafo, que realmente vai comprovar se o cara estava falando ou não a verdade, porque quando perguntado, ah, você matou, ele falou não. E tudo bem, beleza, passou, ufa. Parece prova de direção, né, cara? É loucura o negócio desse. Parece que você vai ser julgado por uma máquina e pelas suas próprias emoções. Se o cara tem uma emoção que é fraca, ele não consegue controlar suas emoções, ele é condenado, né? Você matou, ah, eu não matei, mas eu queria. Condenado. Por quê? Porque o que eu queria já mostrou o que você faria. Então, vai você eventualmente, na via de dúvida, tu vai ser preso. Uma total loucura, mas eventualmente vai saber, não é mesmo? Então, não existem culpados até agora. Honestamente, o primo sabia de tudo. E tinha realmente motivos até para matar os dois. Mas, acho que até por uma questão de tempo, ele não fez. O que é tempo? Achar o tempo correto para cometer o crime. Ou seja, a motivação ele tinha, mas quando ele iria fazer? Eu acho que as pessoas passaram na frente. Tipo assim, ó, eu vou matar, depois você assume a culpa, tá bom? Ah, tá bom. Porque até agora ninguém sabe. Surreal. Surreal. E é uma pena que eu não consegui ter acesso à casa. De repente, a gente até consegue aí uma informação sobre a casa em si para poder analisar. Porque daí, quem sabe, eu consigo pegar alguma imagem. Porque só olhando a piscina assim, não dá para trazer nada. Teria que ver os cômodos. Se foram revirados, aparentemente não. Se realmente foi alguma coisa de furto, objeto furtado, não. Se existem energias compatíveis. Ou seja, se tiver a energia do primo, do Barry lá, provavelmente geraria essa compatibilidade. Mas só olhando a foto da piscina não foi suficiente. Aí há necessidade de realmente ver a casa como um todo. E verificar se a energia do primo realmente está lá. Lembrando que o primo não era uma pessoa muito bem querida dentro da casa. O que significa que ele provavelmente não frequentava a casa com tanta, vamos dizer assim, frequência como um primo visitaria uma casa. Mas é isso. Realmente é muito interessante essa história. E a gente acaba vendo que as motivações não são causadas por espíritos ou obsessores. E sim pela própria ganância do ser humano. Eu quero dinheiro, me dê dinheiro. Se eu quero ser o homem mais rico do mundo, sou o 15º mais rico do Canadá. Aí vem um cara que provavelmente não tinha nada disso, vai e mata esse indivíduo. Como diria o Bolsa, o mundo é injusto, não é mesmo? Mas é isso. As pessoas têm que começar a rever seus conceitos. E muito. A questão da ganância, da usura. A questão de eu quero, é meu, me dá. Sabe, compartilhar, aprender a dividir as coisas, aprender a doar as coisas, porque a gente não vai levar tudo para o resto da vida, até o final da nossa vida, e na próxima vida, e na próxima vida. Isso não vai acontecer. Tá? Então assim, caixão não tem gaveta. E as pessoas têm que começar a dividir as suas fortunas. Obviamente não sou um capitalista, esquerdista, direitista, socialista, não sou nada disso. Eu sou um ser humano que está tendo um raciocínio lógico aqui para vocês. De novo, o cara tinha bilhões de dólares, acabou morrendo por uma idiotice. Deixou muita gente ali na sua necessidade, passando fome. Deixou os primos numa situação muito ruim, por uma ganância em querer ter cada vez mais. Esse é o bom senso. Esquecendo a questão de ser direitista, esquerdista, capitalista, socialista, jovinista, o que for. Temos que ter bom senso. Infelizmente. A coisa caminhou dessa maneira por uma questão de ganância e a justiça na mente de cada um que acreditava que a herança tinha que ser dividida ou o dinheiro da fábrica deveria ser compartilhado ou esse dinheiro que ele estava acumulando também era de justiça de outros. Então, infelizmente, tomem muito cuidado com o que vocês fazem de suas vidas. Tá bom? Então é isso. Agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por fazerem parte da incrível Família Spook Auzes. Casas assombradas. E me aguentarem todos os dias aqui, trazendo esse conteúdo para vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Recadinhos finais, como eu sempre falo. Todo mundo aqui sabe que tio Spook e eu, Rodrigo, Rodrigo e tio Spook, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para poder, por meio de técnicas alternativas, complementar a medicina tradicional e seus métodos para tratar enfermidades físicas, mentais e emocionais. E aí sim, a questão espiritual, a questão da limpeza de casas e as limpezas de escritórios, tudo isso solicitado, única e exclusivamente, por um endereço de e-mail. Não é Facebook, Instagram, sete ondinhas, são longuinhos, não é nada disso. É somente um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas.gmail.com Lembrando que todas as sessões são feitas à distância, nós não vamos na casa das pessoas, ok? Já explicamos os motivos em vídeo. Uma outra forma de nos ajudar é através de dois sistemas de doação, onde eles é o Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa 8 reais para que a gente possa continuar firme e forte aqui na plataforma, tornando você membro do canal. E o último é o sistema Paypal, que está descrito aqui embaixo também. Vai abrir uma janelinha e ali tem um link para encaminhá-la numa página de doação e você pode doar qualquer valor que você puder ou queira fazê-lo. E por último, nosso site casasassobradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos. Bons sustos a todos nós! amplificados, E-c지� e-c 했어-lica e-cburgh-se e-c church Legenda Adriana Zanotto